05.1 3.4.1 Tua! 3.5.1 1.5.1 2.5.1 4.5.2 3.5.1 1.5.1 1.5.1 Olá, meus queridos, hoje está aqui com mais um vídeo. E caso vocês ainda tenham-o preparado é com duas pessoas muito especial. 3.2.1 1. Raiiiiiiii! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Oiii. Não há que enganar. Então nós hoje gravámos um vídeo super fixe, ela mostra uma maquiagem top, ela mostra um look top, os canais dela vão estar na caixa que estão em baixo e eu mostro este penteadozinho todo e casa. By the way, fica um gostante a mim. Por isso tenho que pôr um gosto, só pelo termos chegado a 70 mil. Bora lá pessoal. A Cat, ela vai fazer a maquiagem, ela decidiu fazer assim um look bem iluminado, então vai aplicar esta sombra meia pérola na pálpebra móvel. E vai pegar numa cor branquinha e vai aplicar no canto interno de cada olho. Para dar assim um ar ainda mais iluminado, também vai pegar na mesma cor e iluminar por baixo da sobrancelha. E para dar um popzinho de cor, ela vai colocar então este rosto por baixo da linha de água. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem que fica muito bonito. E agora vão colocar o vosso rimel preferido, para dar assim um vávum às pestanas. Os lábios são um vávum deste look, porque a Cat decidiu fazer os lábios ombre, então ela para obter esse efeito, está a colocar assim um rosa queimado na parte fora dos lábios. E depois com um mudo vai colocar na parte de dentro, de forma a criar então o ombre effect. E pronto, temos aqui uma Cat toda gata. Estão a perceber? Cat, gata... Pessoal, o penteado! Este é super, super fácil, porque eu não tenho jeito nenhum para penteados. Então é só agarrar em duas mechas de cabelo e enrolar e ir embuscando cabelo. Acho que vocês conseguem ver como é que se faz através das imagens, mas é mesmo super fácil. Estou a fazer isso apenas de um lado. Depois com um clipezinho vou pôr para trás essa mecha de cabelo já enrolado. E para finalizar e para dar um pouco mais volume, vou então colocar um shampoo seco nas raízes. E pronto! Tenho um look super simples, mas já parece que fizeram alguma coisa assim mais elaborada com o cabelo e é super fácil de fazer. Adri! Então a Adri está super cute aqui. Ela está a utilizar uma camisa da Primark. Os ténis dela são Adidas. Os colares não sei neste momento, mas eu vou colocar na caixa de descrição abaixo, vou lhe perguntar. A mala é Michael Kors. E penso eu que as calças são pull. E o casaco penso que é Zara. Vou confirmar tudo na caixa de descrição em baixo. Música Espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Olá! Eu gostei muito porque eu passei o dia todo com estas duas maneiras. E nós também gostávamos muito, gostávamos sempre de estar aqui com as raparigas dos saltos todas. E pronto, canais, Youtube, Youtube vai para onde estamos no Youtube neste momento, não é? Exato. Snapchat, essas coisas todas não estão na caixa de inscrição em baixo. Gosto em grau! Tchau! E já, gostei muito de vocês, gostei muito delas e tchau! Também gostávamos muito e bom! Tchau! Tchau! Temos de aparecer! Já! Ah, mas que... Cala-te! 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 Oi, mana! O que está a dizer? Shhh! 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 Tiii! Cala-te! Cala-te! Ano-te! Cala-te! 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 Fica! Fica! Pala-te! Ugh! Eu não me riquei contigo! Eu ensinei que tu fazes boissões! Pois faço! Eu tenho que ser!